Olha quem tá fazendo as minhas unhas aqui, olha essa gatona, a gente colocou um vermelho, não foi? Mostra a unha. Olha só, gente, ficou linda, né? Olha com quem eu tô aqui, com a Pathy, a gente acabou de hidratar, né? Pathy, hidratão de esculões. Olha, gente, vem aqui no... vou deixar que o Instagram é da Pathy, vocês vêm aqui, procura ela, tá? Que é um super recomendo, super profissional e uma amigona, amiga. Obrigada. Olha, gente, tô tomando detox aqui, né? Olha, agora vai ficar como? Renovado. Eita, tá chegando aí. Chegou a salária. Vou botar aqui, esse é meu. Olha só, gente, olha o rosto dessa pessoa. Tá solteiro? Oi? Tá solteiro? Não. Tá não. Compromissado. Compromissado, mas olha essas pintinhas rosinhas, essas pintinhas, essas sardinhas, que lindo. Ele fala que não é bonito, mas não é. É, não. E olha a cor dos olhos. É bonito, é branqueta na moda, cara. Já falamos. Salmon black. Peixe branco, limão siciliano. Chaqueta uru, que é a barriga de salmão, com formato de sashimi. Com azeite trufado, limão siciliano e flor de sal. E com furikate, que eu especiaria japonês. Flor de sashimi de salmão, com tempura. Um apetite. E aí, meus amores? Vou mostrar pra vocês aqui a nova casa da boxe, foto e filmagem, que vocês já conhecem, vocês me seguem há muito tempo, sabem que faz as fotos da gente, da minha, da Nádia, aqui, ó. Eles fizeram até um paredão aqui. Nós estamos aqui, ó. Nádia ali embaixo, eu também, ó. É, muito carinho aqui, né? Essa galera maravilhosa aí, dá uma oi aí pra galera. E aí? É, ô, isso aí, ó. E aí, pessoal? Serviram eles esses dias aí na festa. Foi o jantar, né? O jantar da Abrapá. O jantar da Abrapá, que eles também ajudaram aí, colaboraram com essa causa linda, né? E ter participado disso pra mim também foi muito bom. A Nádia foi a embaixadora, né? Embaixadora, né? Foi super 10. E aqui, eles estão com uma casa nova. É onde? Rua Jornalista Cláudio Gusmão, 66, Vista Alegre. É, eu tô colocando aqui também, é só você clicar aqui pra conhecer, se você quiser fazer fotos aqui no Rio de Janeiro. Esses caras são tops, eles cobram também festas, enfim, fazem tudo. E também fazem as nossas fotos, que eu fiz um ensaio, né? Maneiro pra caramba. Vou colocar aí pra vocês darem uma olhadinha. A gente fez uma coisinha leve aqui, mas vai ficar show. Aro! Eu só tenho um minuto. Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre. A culpa não foi sua. Os caminhos não são tão simples, mas eu sei. Viagem, pensamentos, numa estrada de ilusões que eu procuro dentro do meu pai. A gente fez uma coisinha leve aqui, mas eu sei. O meu pai, 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 o meu pai. O meu pai, 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 o meu pai. Um minuto é muito pouco pra poder falar. A distância entre nós não pode separar. E no final, eu sei que vai voltar. Pelo jeito vai ser bom teu beijo Eu te quero aqui por inteiro Eu quero teu olhar Dentro do meu olhar Pelo jeito a gente combina Vem que eu tô no clima Não quero te esperar, não Então olha pra mim Que eu tô afim Hoje eu quero tudo Eu tô afim de tudo Então olha pra mim Que eu tô afim Me leva pro teu mundo Que eu tô afim de tudo Eu tô afim de tudo Eu tô afim de tudo